Fala gurizada, agora voltamos para a segunda bateria de testes, a segunda etapa do nosso vídeo para descobrir qual é o melhor dos antivírus, sem nenhum tipo de patrocínio, sem nenhum tipo de benefício, mas sendo feito na íntegra, sem cortes, para vocês verem realmente quem é o melhor, quem pode servir melhor vocês. Agora eu estou fazendo o teste aqui com o Kaspersky, com a licença Shareware que eu consegui, é uma licença que vale por 30 dias, agora eu estou com outro vírus aqui, que é um vírus de navegador, esse vírus ele executa quando abre um link, o link infectado é esse daqui, eu vou clicar nele e a gente vai ver se ele vai conseguir pegar, o Kaspersky já pegou esse vírus, então o vírus via navegador ele pegou, desde que esteja ativado o plugin dele, a extensão dele para estar verificando, então o plugin funcionou, ele pegou na hora, agora eu vou baixar um outro vírus, um phishing, a gente tinha antes feito um teste com o cavalo de troia, agora eu fiz um teste com o vírus via navegador e agora eu vou fazer um teste vírus de phishing, vou fazer o teste com o Kaspersky, vamos lá. Então o vírus já foi baixado, agora eu vou descompactar o arquivo e vamos ver quando que ele vai pegar. Opa, olha aqui, já não deixou nem descompactar o arquivo, ele disse que o arquivo está corrompido, então vou tentar baixar ele de novo para ver se está corrompido ou se realmente ele conseguiu pegar o bicho. Já baixou o arquivo, é um arquivo .rar, botão direito extrair, é verdade, ele não está deixando baixar, arquivo no formato desconhecido ou danificado, então ele não está deixando fazer o download do arquivo, isso é um bom sinal, ele não deixa fazer download, ele não deixa fazer nada, isso é um ótimo sinal. Ponto positivo para o Kaspersky, no teste do cavalo de troia ele não se comportou muito bem, mas no caso de um phishing ou de um spyware ele se comportou bem. Vamos para o próximo. Agora, gurizada, vamos para o teste com o Beat Defender, ficou em quarto colocado no nosso primeiro teste de Trojan, o quinto colocado foi o Kaspersky, que eu testei antes, agora estou testando o inverso, eu testei o cavalo de troia em uma ordem aleatória, mas agora estou testando do pior para o melhor, o pior que tinha se comportado no teste de cavalo de troia, não quer dizer que ele seja realmente o pior, foi pior no teste de cavalo de troia, tanto que o Kaspersky se saiu um pouquinho melhor, ele foi bem no teste do spyware e foi bem no teste do phishing. Então agora eu vou testar o Beat Defender, vamos lá, então o primeiro teste é aqui nesse cara, onde eu vou testar esse link que está bichado aqui, está com spyware, vamos ver aqui o que ele vai fazer, ele já bloqueou também, página suspeita bloqueada, conexão suspeita bloqueada, isso aqui o Kaspersky não fez, ele só não deixou entrar no site, mas ele não bloqueou a conexão, então o Beat Defender já foi melhor que o Kaspersky. agora eu vou fechar aqui, agora eu vou fechar aqui, e eu vou pegar o arquivo phishing, aqui eu tenho o arquivo phishing, vamos ver se ele vai conseguir bloquear isso aqui, bloqueou também, então ele bloqueou um phishing, não deixou eu descompactar o arquivo, muito bem, então o Beat Defender foi um pouquinho melhor, ganhou um ponto a mais do que o Kaspersky nesse teste, agora o próximo antivírus que eu vou fazer, o teste vai ser o Avast, depois o AVG e por último o E7, vamos para o Avast. Boa no brisada, agora chegou a vez do Avast, vou abrir ele, vamos ver o que ele vai me dizer, ó, sua conexão não é privada, os invasores podem estar tentando roubar suas informações, então o Avast nem pegou, quem pegou isso aqui foi o Windows Defender, foi o próprio navegador, o Avast não pegou, então, gurizada, o Avast falhou aqui, tá, falhou aqui o Avast, não bloqueou a conexão também, eu mandei descompactar o arquivo, deixa eu ver se o Avast vai pegar esse vírus, o que o Avast vai fazer, vou tentar abrir aqui, ó, o Avast não pegou, o vírus acabou se instalando no computador também, então, o Avast que se comportou muito bem com o cavalo de troia, agora com o spyware e com o phishing, ele nem bola, ele, o arquivo abriu, eu consegui descompactar o arquivo, o arquivo abriu, só que, claro, né, ele, o objetivo desse vírus específico, ele é o phishing, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o que que é um phishing e como o phishing trabalha, ok? Esse aqui é só um teste dos antivírus, então, o Avast deixou passar os dois, quem bloqueou aqui foi o próprio navegador, não tem nenhuma mensagem do Avast, olha aqui, ó, o Avast tá lépido e faceiro, dizendo que tá tudo bem com o computador e eu acabei de, eu quase abri um phishing, deixa eu tentar forçar ele abrir aqui, ó, vamos ver se o Avast vai dizer alguma coisa, deixa eu forçar ele, ih, ó, o Avast não fez nada, ih, o Avast não fez nada, gurizada, vou fechar isso aqui pra não ter que formatar, meu chapéu, gurizada, Avast não fez nada, então agora vou desinstalar o Avast e vamos para o AVG. Então, gurizada, agora chegou a vez do Avast, vamos ver o que que ele vai conseguir, se ele vai conseguir segurar as broncas aqui ou não, vou abrir aqui o linkzito premiado com o programa espião, vamos ver se o Avast vai pegar, vamos ver, é, não, não pegou, ele não pegou e deixou liberado também, ó, então, complicado, né, esses Avast, Avg, eu sabia que eles não eram bons, agora deixa eu rodar o arquivo aqui, vamos ver se ele vai deixar, se ele vai abrir ou se ele vai bloquear. Olha aqui, por enquanto ele não tá fazendo nada, ele não tá travando nada, não tá bloqueando absolutamente nada, ele deixou o arquivo também ser instalado na máquina. Já tá abrindo algumas instâncias do Opera, ó, ele já tá com sete instâncias abertas, e ele tá processando o SSD, ó, ele tava gravando o arquivo no SSD, ó, ele ainda tá gravando o arquivo no SSD, ó, tá vendo as gravações que o vírus tá fazendo, ó, o vírus tá gravando o arquivo no SSD, agora parou, não, voltou de novo a gravar o arquivo, eu não tô fazendo absolutamente nada, ele não tinha, eu não mandei copiar nada, ele não tinha que tá copiando nada no SSD. Agora, vamos para o último, que é o E7, porque os outros eles foram reprovados no primeiro teste, por enquanto nesse teste os que passaram foi o Bitdefender e o Kaspersky, com louros de glória para o Bitdefender, por enquanto, porque além de bloquear o Spyware, ele ainda, ele ainda bloqueou a conexão. Então vamos para o E7, vamos ver o que ele vai fazer. Estamos agora com o teste do E7, vou fazer o teste com o link. Bloqueou. Então agora, eu vou tentar descompactar o arquivo. Ele travou a descompactação, não deixou descompactar, então tranquilo. O E7 conosco, ele se comportou muito bem com os clientes que a gente tem usado, ele tem se comportado muito bem, eu tinha, para mim, como os dois melhores antivírus, o E7 e o Kaspersky, como os dois melhores antivírus, mas o Kaspersky deu uma falhadinha, a fase de bateria de testes já deu, já testei todos os antivírus, está aqui a segunda listinha. Fala, gurizada! Então estamos aqui com a nossa lista dos melhores antivírus, aqui estão todos os antivírus que nós testamos, todos os antivírus que eu conheço e que nos liberaram, uma licença para teste, uma licença paga para teste, e eu coloquei na ordem dos melhores antivírus. Não fiz a planilha do Excel porque achei muito mais bonito fazer no Canva e colocar as figurinhas aqui. Estou até na frente aqui do último colocado, do rebaixado para a segunda divisão aqui, depois vou mostrar para vocês qual é ele. Deixa eu tirar a minha webcam e puxar para o lado aqui para vocês verem quem é o rebaixado da segunda divisão. Está ali, o rebaixado, McPhee. Primeiro colocado, nós ficamos com a empresa E7. Ela se comportou muito bem em todos os testes. O cavalo de Troia, quando eu descompactei o arquivo, ele pegou de primeira, excluiu o arquivo, depois na abertura do spyware, na abertura do phishing, ele fez os bloqueios tranquilos, se comportou bem, não deu nenhum falso positivo, não demorou para executar, foi tudo na hora, bem rapidinho. Não é um antivírus pesado, é um antivírus bem bom, ele não interfere nas suas coisas, não tem risco dele bloquear a tua webcam, não tem risco dele bloquear a tua placa de som, não tem risco dele bloquear teu microfone. Ele não vem com os brindes desagradáveis, com VPNs que não funcionam, essas coisas. Então, o E7 foi em primeiro na nossa lista e eu recomendo o E7 também. Segundo colocado ficou o Bitdefender, ele se comportou também muito bem. Nos três testes, eu colocaria eles assim, meio que num empate técnico, E7 com o Bitdefender. o Bitdefender perde um pouquinho por causa do tempo de resposta, principalmente com relação ao cavalo de Troia, ele demorou um pouco mais do que o E7 para responder, mas na segunda bateria de testes, ele se comportou empatado com o E7. Mas com cavalos de Troia, arquivos executáveis, o Bitdefender demorou um pouquinho mais para executar. E ele é um software um pouco mais pesado, é um software mais caro, mais difícil de encontrar. Em terceiro lugar, ficou o Kaspersky, ele não saiu muito bem no primeiro teste, mas nos outros dois ele se saiu muito bem. Com o Spyware, com o Fishing, ele se saiu tão bem quanto o E7 e o Bitdefender. Então, coloco ele em terceiro lugar porque ele perdeu bastante para o primeiro e para o segundo colocado com relação ao cavalo de Troia. Já o Avast e o AVG, as versões pagas deles, eles se saíram bem com relação ao cavalo de Troia, mas se saíram de maneira péssima com relação ao Spyware e Fishing. E nos dias de hoje, o que a gente mais tem são Spywares, Fishings, Malwares de todos os tipos, Ransomware, e se eles se saíram mal com essas modalidades novas de vírus, imagina os próximos, né? Então, não recomendo. Avast e AVG ficou em quarto e quinto colocado. E depois, sendo rebaixados aí, eles ficam Pandas, Sophos, Windows Defender, Avira e McPhee. Colocados nessa ordem, por tempo de resposta, valor, eu avaliei várias coisas para fazer essa segunda linha, que é essa terceira linha de antivírus. Eu avaliei valor de compra, eu avaliei peso na hora da instalação, avaliei tempo de resposta, eu fiz teste com Spyware e Fishing, mas não mostrei aqui no vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Então, o McPhee foi o pior dos antivírus que a gente testou. Lembrando, mais uma vez, que vocês podem dizer, se vocês estão vendo esse vídeo, assistam o primeiro, a primeira bateria, foi um vídeo antes desse, assistam a primeira bateria que vocês vão entender o porquê que eu não fiz o teste com essa terceira linha de antivírus. Eles não pegaram o cavalo de Troia, não deram nenhuma resposta, nem eu forçando a verificação, nenhum deles deu nenhuma resposta, inclusive disse que não tinha vírus, que não era um vírus. Então, isso foi um grande problema e a gente não pode instalar um antivírus desses na máquina. Se ele não consegue reconhecer, não tem a capacidade de reconhecer um cavalo de Troia, ele não pode ser instalado nos computadores. Tá bom, hein, Nubrizado? Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam aí no Instagram, quem não nos segue, nos segue no Facebook também, se inscreve no nosso canal, deixa o like se você gostou do vídeo, esse vídeo eu tentei fazer ele com o mínimo de cortes possível, fazer o mais idôneo possível, espero que tenha ficado contento de vocês, tá bom? Não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, escreve aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, escreve aí nos comentários que a gente faz o vídeo que você quer. Tá bom, Nubrizado? Obrigadão, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!